Salabaychu, Laroyechu Salabaychu, Laroyechu Quantas vezes lhe amparei, sem perdi nada em troca Quantas vezes te guiei, nas vitórias e derrotas Quantos conselhos te dei, e você não escutou Quantas vezes lhe abracei, e no meu juro Estou contigo há muito tempo, pra proteger e guiar Pra cortar todas as demandas, e seu caminho limpar Te levar pelos caminhos, rumo a sua evolução Pra cegar seus inimigos, e afastar a escuridão Sou fiel, sou seu amigo, nunca vou lhe abandonar Mesmo que desacredite, ao seu lado eu vou estar Sou seu braço invisível, enviado por algum Sou guerreiro destemido, pode me chamar de ju Quantas vezes lhe amparei, sem perdi nada em troca Quantas vezes te guiei, nas vitórias e derrotas Quantos conselhos te dei, e você não escutou Quantas vezes lhe abracei, e no meu ombro chorou Estou contigo há muito tempo, pra proteger e guiar Pra cortar todas as demandas, e seu caminho limpar Te levar pelos caminhos, rumo a sua evolução Pra cegar seus inimigos, e afastar a escuridão Sou fiel, sou seu amigo, nunca vou lhe abandonar Mesmo que desacredite, ao seu lado eu vou estar Sou seu braço invisível, enviado por algum Sou guerreiro destemido, pode me chamar de ju Saravai-chu, laroei-chu Saravai-chu, laroei-chu